olá pessoal tudo bem com vocês hoje que vou ensiná-los aí como fazer o backup do iphone x no itunes então você precisa que de um cabo usb conectado ao seu telefone do seu telefone até o computador estou usando o mac mas pode também um notebook ou pc com o itunes instalado depois que você conectar você vai aqui do ladinho esquerdo onde parece um ícone de telefone clique nele que você vai ter um resumo do seu aparelho trata-se no iphone x número de série seu número de telefone aparece ali marca a opção este computador e depois clique nesse botão fazer backup agora então o backup do seu aparelho vai ser realizado no computador você tem a opção também de fazer um backup no icloud mas você tem que ter espaço bastante espaço para fazer lá se você não tiver você clica aqui para fazer backup no computador mesmo que fica um backup local ok aqui em cima está realizando o backup do iphone e também aqui do ladinho tem essa essa rodinha girando aqui indicando que o iphone está conectado e fazendo backup ou sincronizando alguma coisa com seu itunes agora então é só esperar o backup terminar é um processo fácil depois que terminar você pode retirar o seu seu aparelho ali do do seu da porta usb do computador do mac do seu notebook e é isso aí pessoal se acaso você conectar aí o seu o iphone ali no itunes pela primeira vez e aparecer alguma espécie algum tipo de atualização alguma mensagem para atualizar o itunes ou atualizar o aparelho você pode estar fazendo tá no mais é isso então muito obrigado por assistir o vídeo aí se esse vídeo te ajudou aí deixe seu like deixe o seu comentário aí se inscreva no canal e até mais